Música Construir o mapa de um bairro com informações da unidade básica de saúde e registros de alguns pontos da comunidade. Esta é uma atividade comum numa turma de estudantes de medicina, mas esse grupo de alunos do campus Paulo Afonso da Univasf resolveu ir além do que foi proposto em sala de aula. Ao invés de fazer um mapa no papel, por escrito, a gente decidiu transformar isso numa coisa virtual que a gente vive no século XXI. Então a gente colocou esse mapa de forma virtual no aplicativo. Assim surgiu Territorializa SUS, um protótipo de aplicativo desenvolvido no bairro Jardim Bahia, na cidade de Paulo Afonso, que tem como objetivo facilitar o trabalho de profissionais nas unidades básicas de saúde. A ideia é que ao realizar atendimentos e visitas na comunidade, os profissionais façam um check-in no aplicativo e registrem informações sobre os moradores. E a partir daí a gente vai fazer o registro de todos os dados relacionados à saúde daquela família, de todos os moradores. E esse registro ele vai ficar, só quem vai ter acesso são os funcionários da unidade, a equipe da unidade vai ter acesso a esse registro. E o aplicativo serve também para outras finalidades. A gente tem a intenção de transformar ele num banco de dados mesmo, com dados epidemiológicos da comunidade, num banco de dados com informações sobre a própria unidade básica de saúde, para facilitar tanto a vida da equipe, quanto a vida das famílias que estão inseridas naquela comunidade. Essa terra de transnação sempre foi feita, não é novidade. A diferença aqui da ideia do trabalho das meninas é informatizar esse processo. Então se você com geolocalização, você consegue cadastrar as famílias, saber onde elas estão. Por exemplo, esses surtos de arbovirose, como dengue, zika e chikungunya. Se você consegue cadastrar as famílias, ver onde é que está acontecendo, você consegue ver no mapa os focos, você consegue separar quais são as áreas que estão tendo mais focos, e você consegue dar uma atenção maior àquela região, ver por que está acontecendo, você consegue acompanhar, tanto acompanhar os pacientes que já foram acometidos, como conseguir evitar. Essa ideia do aplicativo, de fazer esse processo de territorialização com geolocalização pelo aplicativo, essa ideia eu acho que vai facilitar muito um trabalho que já é feito hoje de forma manual. Incentivados pelo professor Ricardo, os estudantes da Univasf inscreveram o Territorializa SUS em um concurso do Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, e conquistaram o quinto lugar entre os trabalhos da região Nordeste. Ficou muito orgulhoso, que na verdade a gente disputou com gente do Brasil inteiro. Com a premiação do InovaSUS, o grupo vai receber o valor de R$ 70 mil para desenvolver o aplicativo. A partir desse semestre ainda, a gente já consegue desenvolver, começar mesmo a desenvolver de verdade o aplicativo, que é o que temos inicialmente ainda é um protótipo do aplicativo, a gente ainda está apenas com a ideia e com a primeira proposta. Então, a partir desse prêmio, com o valor do prêmio, a gente vai começar mesmo a desenvolver, e a gente pretende desenvolver primeiro nessa comunidade, no Jardim Bahia, que foi onde a gente iniciou, e daí colocar em prática para outros locais. A expectativa é fazer com que ele dê certo, fazer com que aquela ideia inicial gere frutos, tanto para a nossa universidade quanto para a comunidade. A expectativa é que ele seja útil para a comunidade, útil para a vida daquelas pessoas, e que seja útil para o universo também.